Meu coração bate forte Me dá um beijo, eu estou apaixonado Meu coração tá doente, quero carinho Meu coração tem saudade do nosso ninho Não vivo um minuto sem você Dói demais, não posso nem pensar em te perder Nunca mais E quando a gente sofre por alguém É paixão Aí a gente vê que a gente tem coração Meu coração tá querendo Felicidade Vamos fazer desse sonho Realidade Quero um abraço apertado Tô com vontade De ficar sempre ao teu lado Meu coração é amigo Eu te ajudo Meu coração tá carente Você é tudo Não vivo um minuto sem você Dói demais Não posso nem pensar em te perder Nunca mais E quando a gente sofre por alguém É paixão Aí a gente vê que a gente tem coração E quando a gente sofre por alguém É paixão É paixão É paixão É paixão É paixão